vai que na verdade meu Deus do céu tem medo de cair porra o que será, né? o que será? Opa, não é menina, esse é menina. O que é isso? Adoro o jogo do Creta. Opa. 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 Tem que matar, né? Senão... E aí? Ah lá, matei de novo. Gente, calma. Ai, filha da puta. Meu Deus, louco. Louco. É louco. Te faço. Nossa, o menino me deu dano pra caralho. Só com a explosão daquela, porra. Que dramática essa música. Do mó explodidão. Mó explosão. Eu vou tentar aproveitar o máximo desse jogo. Eu sempre tenho que jogar esse jogo em live, né? Ruins. Sobe! Calma. Ai. Sobe! Aaaaaaah. Uhuu. 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 Mano, pelo amor de Deus. Eu preciso muito de Borgona, velho. Mano, é minha vida. Que cristo Cara, eu não posso tomar uma porradinha Que eu fico com metade da vida, véi Gente, acho que isso aqui vai dar errado, viu? De botar no difícil não foi uma boa ideia Sai de mim Ai Pô, não vi que eu tinha morrido Ai, menino Amei Ai, ai Ai Nossa Nossa Ai, Fênix Sai de sacanagem, velho Vai, vai Vai Olha isso Olha isso Olha que gostoso Nossa, olha que delícia Olha, olha que delícia Vai, olha que delícia que é ótimo aí o jogo realista olha como ele tá banhado em sangue que nojo menino toma um banho você tá nojento desse jeito sério qual que é o próximo bagulho 7 mil o 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 ó pelo menos dessa vez eu fiquei esperta de ficar mutada foi rápido dessa vez acho que não foi nem um minuto né e festos e gente falta muito pouquinho para chegar a 400 subs a última vez que eu vi faltava 15 faltavam 15 subs para 400 velho faltou até um pouquinho menino gente gente calma o 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 e aí campanha games boa tarde boa tarde gente vocês conseguem falar pra mim se o se a live tá tipo meio lenta vocês tão sentindo tipo o fps cair na live mano tipo o jogo tá rodando muito liso vocês conseguem falar isso pra mim vocês conseguem sentir vocês sentem pra mim tá normal tem isto tenho mas eu não sei tá não tem na twitch mano mas é meu nick de qualquer forma todas as redes sociais são é são meu nick nick são meus amizinhos e e e e e e e e e agora não lembro que tem que fazer mesmo e 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 boa 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 a tal tem que bater ali no bagulho dele não calma não conseguiu ler ah tá tem que puxar a esposa morta puxar a esposa morta do menino o epitafio está gravado em um pedestal aqui jaz persephone rainha do mundo dos mortos e esposa de hades agora eu puxo toma aí na moral gosto de uma mina game se tá doido é você curte eu curto também filha da puta vai aparecer bicho agora agora não caralho bom dia o que tá acontecendo olha aqui ó rei ó você viu me banhei em sangue caralho ai não nossa eu tenho que abrir o braço dele velho quem gosta de quem tá dando em cima da minha mulher não sei calma calma brasil calma nossa foi com mil orbes para pegar o próximo nível calma brasil não oh sei como deu tempo ok 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 eu tenho que subir aqui o caralho né Mano Gente, falta tão pouquinho pra pegar 400 subos No youtube Oh my god Oh my god Vai aparecer gente estúpida aqui de novo? É, 400 subos, mas falta pouquinho Óbvio que ia aparecer gente estúpida Tinha que ser Ai Oh my god Ah, foda-se Vou acabar morrendo Olha a minha vida Mano, essas Caralho Não, calma aí Onde é que tinha? Vai lá, rei Vai lá, deixa seu sub lá na twitch.tv Lá, jóia lida Tudo bem? Espero que você tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso Tchau